Oi gente, eu sou o Jochen e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo nessa série de Minecraft atividade E mano, antes de tudo, eu já queria pedir pra você deixar muito like nesse vídeo e se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho E lembrando que hoje vai ter mais dois vídeos, sim, mais dois vídeos além desse, um às 3h15 e outro às 20h15 e às 8h15 da noite Então fiquem ligados aí no canal pra vocês não perder nenhum desses vídeos, mano, tá? Só vídeo top pra vocês, fechou? E galera, eu queria pedir também pra vocês se inscreverem, galera, se inscreve aí no canal, a gente tá chegando aí, indo pra nossa meta de 300 mil inscritos, né? Então ajuda a gente a chegar nessa meta aí, e lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição, vai lá me seguir pra você não perder nenhuma live, fechou? E galera, no episódio anterior dessa série aqui, né, a gente trollou alguém, a gente trollou um cara chamado Senhor Pedro, galera Assim, a gente trollou o Pedro e muita gente, e no vídeo eu tinha sugerido a vocês pra gente poder fazer a casa do Pedro aqui na série Então, muitas de vocês comentaram, faz a casa, faz a casa, mano, eu juro, teve muito comentário pedindo pra me fazer a casa Então eu decidi tá fazendo a casa do Pedro aqui na série, mas antes que alguém vai comentar, vai fazer a casa dele porque tá com medo dele pegar e atacar porque você trollou, não? Tá, não tô com um pingo de medo, se ele quiser trollar também, pode trollar, mas eu vou fazer como um presente pra ele, tá? Não sei se ele vai querer, não sei se ele vai gostar, mas vai ser um presente pro Pedro, fechou? E galera, olha onde eu tô, mano, eu tô usando aquele itemzinho lá que eu fiz de voar, e olha que top, mano Aqui tá assim na casa do Luiz, aqui eu não sei não de quem é, mano, essa casa Mas eu sei que aquela dockbox ali, olha só como tá ficando na vida, gente, ó, eu vou subir aqui pra vocês, ó Olha só como tá ficando na vida, olha lá, meu castelo, o maior humilde, que eu vou, óbvio, eu vou, mano, eu vou meter o louco nesse castelo Eu sei que tem maior conta que eu não, que tipo, eu não cresço ele, eu tava até crescendo dentro das torrezinhas aqui e tal Mas eu vou começar, melhor, começar meu projeto, focar no projeto do castelo também, tá, gente? Eu vou começar a meio que crescer ele, começar a fazer as paradas que ele precisa logo Porque tá todo mundo com as casas quase prontas, e eu aqui ainda, né? Eu vou começar a focar, e outra coisa que a gente mudou já é o servidor E agora os lags que estavam tendo um tipo de questão de internet no servidor, tá, parou, né? Tá de que essa casa, mano? Caraca, mano Não, a casinha tá, eu acho que é a casa do... Se não me engano, isso aqui é a casa da Crash, do Dumont e do Adelino, lá da Crash Studios Se não me engano, não sei, né, gente? Mas beleza, eu acho que talvez vocês possam não saber também Porque aí eu vou passar no spoiler de vídeos da galera Mas, mano, é sério, é multiplayer E aí, nós, né, galera? Beleza, olha só o que eu tô fazendo aqui, gente Olha isso aqui Eu multipliquei vários story bricks Que é o bloco que eu tô usando aqui pra fazer o nosso castelo Porque como eu falei pra vocês, eu vou focar nele E eu preciso, eu tô precisando de muito item Como eu perdi meus itens, galera O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha antiga base, tá Eu vou lá na minha antiga base, pegar meus itens que ficou lá Vou ver se ficou algum item lá, não lembro se ficou certo item lá E eu vou ver se eu pego, ó Foi ali, ó Abri aqui a entrada dela, cadê? Aqui, ó Aqui, olha só Por aqui E aí eu vou pegar esses itens, galera Olha só Boa Aí eu vou dar isso aqui Agora eu não morro mais Tá vendo como é a evolução? Porque, mano, sério, eu tô... Eu não tenho ideia aqui também, galera Eu juro, tá Eu vou ver Vou ver aqui de questão de minério Se eu tiver algum minério pra me pegar por aqui Porque, galera Pra que não saiba Eu perdi meus itens tudo Naquele no bug que deu na mochilinha E eu perdi E até agora eu não recuperei nada Tipo, eu tô ferradaço aqui na série Por causa disso Então deixa eu vir aqui Pra me poder Ver se eu encontro alguma coisa Algum minério que dá a hora aqui Pra me poder até multiplicar Que eu falei que aqui é assim É uma super base secreta Só que nem Nem voltei aqui depois que a gente Putz, minha... Ah, não, tá aqui Nem voltei aqui depois que eu... Que não é que eu fui pra lá e tal Só vou pegar... Nossa, você tem fortuna Então... Olha aí só, galera Eu quebro um bloco Um carvão Vem vários Caraca, isso aqui é outra forma Boa de multiplicar minério, hein? Ótima forma... Ó, você clica, mas multiplica tudo Tá, não tem... Isso tem carvão mesmo aqui Que é o que eu tô precisando também Então eu vou pegar aqui Né, eu vou pegar uns carvãozinhos desse aqui Que eu tô precisando também Carvão, galera Tá, show Eu acho que já tá bom Caraca, mano Não tem nada mais de minério aqui É, eu também tenho minerado tudo, né? Tá, dane-se Depois eu... Ah, tem ferro aqui Ferro eu tô precisando também Então eu vou pegar esses ferros aqui Tem Lymon ali Eu já tenho muito Lymon também Na minha base Vou pegar esses itens aqui Porque, galera Eu juro, eu tô sem nada Eu tô sem nada Como vocês... Mano, é tão mal Pessoal, cara Tá aqui Eu clique e buga ainda Tá Deixa eu ver quantos ferros Eu tenho aqui Nove, beleza Deixa eu pegar isso aqui Boa, galera Vamos lá F3H Olha, F3H liberou Caraca, mano Pera Eu tô com meu chapéuzinho Olha isso Caraca, chapéu top Pera Olha esse, galera Esse é louco Cara Olha isso Tem um garoto Ah, mano Tem um carinha Que dá pra colocar na cabeça Tem outro Mano, eu tô com um monte de chapéuzinho Agora que eu percebi Olha isso Tá Nossa, esse é top, hein E tem um paninho Ah Nossa, tem um dragãozão Pra ficar na cabeça agora o fogo vai voltar com o som eu espero pelo menos né que ele trava o furo ele trava o galera Amei aí agora sim agora voltou boa a cara como isso aqui atrapalha para deixar para ela trabalhar para você já falar que o que que tá acontecendo aqui tá deixa eu dar um barco aqui né galera não vai não vai adiantar ficar né né subindo aqui olha isso tá muito sem lag agora tá muito boa tá muito bom servidor e olha o meu esse carro mano ó eu posso fazer tipo metralhadora zona mano com ele que ele é o pé show e bora lá vamos começar agora o projeto da casa do pedro aqui na na série eu preciso de mim eu preciso de quatro deixa eu ver se alguém tem quatro aqui provavelmente o caso eu tenho para você só de um quarto porque eu vou te ver com a lei já que tá tendo tudo na vida de de quatro aqui ó vou pegar um pé aqui mesmo né meu caso tá um filho não vai descer não vai não se importava o pé que ele mudei por aí que então né gente já tá eu vou fazer a casa do pedro aqui ó aqui mano vou fazer a casa dele por aqui e aí mano ele seja feliz depois para ir decorar a casa dele para fazer as palavras na casa dele mas antes eu preciso de um baú também né eu tô precisando de um baú aqui né é oi tá bom mano peraí o governo agora aí ele não chegou dá pra dar funcionando agora tá a cara que ficou roxo agora agora para pensar aqui tá eu vou fazer aqui um baú deixa eu quebrar a madeira vou quebrar vai que eu quero que essa pica aí tá aquela multiplica também ou eu posso pegar um desse aqui que eu vou te aplicar né acho que a ideia vai ser melhor beleza deixa eu ver se dá para multiplicar a madeira vou multiplicar a madeira e pronto que eu vou ter madeira infinita também beleza deixa eu vir aqui que eu sei que vai usar a minha como o meu como o chão não meu a não vai não é boa tá multiplicando aqui agora eu vou ter madeira infinita também então tá trocando pelos outros bocos mas tá bom tá tá ótimo eu vou ter madeira deixa eu colocar tá eu colocar isso aqui e serve como alguma energia depois também e tem muita madeira agora aqui no meu inventário beleza deixa eu trocar alguma coisa aqui e beleza vamos lá vou fazer aqui meu baú mais um baú pelo menos me eu tô muita madeira eu tô muito alface peraí caraca porque eu não tenho muita madeira no meu inventário eu nunca vi tanta madeira assim no meu inventário faz tempo em galera juro faz tempo que eu não vejo tanta madeira no inventário só se eu vou fazer aqui ó deixa eu trocar esses aí para ver aqui boa aí a gente já vem junto aqui ó boa aí eu já coloquei esse monte de outro item para cá galera show isso aqui vai ficar eu vou fazer com isso aqui no chão e beleza da boa boa agora esse né tá não tá não é porque tava bugando ali eu fui que tá bugando tá tem um chefe chefe tem os baú que é eu vou fazer diamante e ouro aqui na no mod pack deixa eu ver se eu encontro porque mano eu eu preciso preciso de guardar iron gold aqui deixa eu ver o de não peraí normal aqui caraca de diamante é vidro e o de iron e para fazer o diamante eu preciso de ouro que é a fazer vou fazer um baú desses galera porque aí eu guardo meus itens dentro mano sério porque eu tô com lotado de item e esses baú é mó grandão tá ligado então eu venho aqui aí eu pego o ouro eu tenho ouro porque eu não tenho ouro né eu não tenho ouro galera tá tá dando depois eu faço isso tá vamos focar no no vídeo aqui vamos focar na casinha do pepo bora lá deixa eu colocar aqui quarto para multiplicar caraca um quarto é muito op caraca mano quanto quanto é preciso não é preciso para fazer um bom um bom mim peraí peraí eu uso o caso mesmo mano que tá então mais é mais barato tá tá eu vou chover um lugar aqui legal fazer a casa dele hum deixa eu ver aqui tá um lugar vago acha que alguém vai fazer casa aqui né tá não sei eu vou fazer aqui se alguém for fazer alguma coisa aqui né alguém tira depois fala em contato aí cá comigo que eu tiro a gente tá se eu só falar aí beleza aí galera vai lá no vídeo do pedro galera vocês comentam assim ó já tinha fez sua casa já que comenta lá eu já tinha fez a sua casa vai lá para a vila e tal porque agora ele não vai ter o o que falar para não vir para a vida mano um dois três quatro cinco seis sete oito nove boa aí agora eu quero eu quero aqui ó boa show aí vem aqui beleza aí eu coloco vai vai ser tipo a minúscula casa do pedro eu não vou fazer uma casa gigante que mano se ele quiser a casa gigante ele vem fazer né galera pô é uma casa mas é uma casa da série para ele fazer então ó vai ser uma casinha bonitinha tá pelo menos isso e depois se ele quiser ele se vire de upar de melhorar a casa dele né galera depois ele vê aí ó ele ele se tem que vira no que fazer galera depois ele vê o que ele faz aí e ó bom vamos fazer aqui eu subi mais um pouquinho boa e caraca o quarto acabou galera eu vou multiplicar isso aqui juro ou vou multiplicar isso aqui porque né eu vou né eu não vou ficar aqui parado na pinça na vida deixa eu ver aqui ó esse daqui do caso tá ok mano eu não entendo porque o gerador do caso ele tem uma energia muito alta mano é sério eu não sei se ele fez alguma a a a os blocos tá vindo para cá galera tal eu tô multiplicando tá gente deixei multiplicando tá eu eu aí o caraca mano tá eu acho que multiplicou tá 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 tudo ali de volta para ele galera show humano é muito muito rápido que multiplica não entendo porque mas beleza olha só boa boa e aí agora vamos fazer aqui show caraca essa picada que eu tenho ó um tapa galera e quebra um tapa e quebra esse aqui boa show vamos fazer aqui e olha vai ser tipo eu não manjo também muito de construir que também eu não sei como vai ser o projeto da casa do pedro não sei como ele quer a casa dele fazer aqui na série mas eu tô tentando fazer alguma coisa para ela casinha para ele aqui simples só para ele vir para a vida mesmo para ficar todo mundo da hora na vida quando tá todo mundo vindo para cá então tipo daí ele falou que só vem para cá se quer então tipo também que o presente para ele aqui na série depois de ter trolado ele é um presente para ele né galera então vai lá no vídeo dele mandei ele para cá deixa eu quebrar isso aqui ó vou fazer uma janelinha boa vou fazer outra janela aqui beleza aí agora que eu vou fazer galera o chão eu vou colocar dessa madeira aqui né olha só nem meu cachorro tem chão e eu tô colocando a dele já galera boa nem meu cachorro tá tendo em chão gente e galera você acha que essa casa ficar da hora mano você acha que vai ficar bonitinha a casa comenta aí depois tá eu quero ver no final vocês comentarem olha ficou da hora o peru vai melhorar tem que melhorar como eu sei que eu não sou bom em construir então mano qualquer comentário já vou ficar feliz aí e galera uma coisa que eu quero fazer na série é começar a trazer os vídeos com facecam vocês querem que eu traga comentar aí também ou vai ficar um contraste da hora a casinha dele mano vai ficar um contraste da hora mano vai ficar casinha da hora galera e olha só aí depois ele ele se vira fazer base dele aqui ele se vira no que fazer mano porque aí ele vai saber o que faz aqui na série entendeu então tipo assim não adianta chegar e colocar qualquer coisa aqui fazer com como né que tipo é cada um com sua série mano tá aqui ó boa tá bonitinha pelo menos a galera tá organizada a casa tá um barraco humilde então barraquinho muito humilde aqui para o vento eu montar um barraco da hora sensacional toperson tá tá toperson e agora galera eu preciso fazer um teto eu vou usar eu esse bom que eu tenho uma forma normal sei lá mas que amor é essa não sei tá a caraca acabou a energia do meu anel galera eu tenho que eu tenho que fazer um bagulho para recarregar depois tá e agora pessoal vou usar esse bloco aqui que eu tenho para mim fazer aquela aquela aquelas lajezinha vou fazer escada né deixa eu ver aqui boa aí eu multiplico essas escadas aqui e dá para eu vou me fazer me concesso na hora ali para ele deixa eu ver eu acho que tá tá o dois pectas a voltar para lá você quer se controlava eu não controla não ser beleza vamos lá vamos fazer um teste eu precisava de uma carga é isso aqui galera ó agora descarregou eu tô precisando eu não tenho o bagulhinho eu vou vir lá eu tenho que realmente fazer isso aqui então eu vou ter que usar a terra para ficar subindo e fazendo caraca bem na hora que eu precisava do bagulho e deixando a mão tá beleza deixa eu vir aqui ó boa aqui não aqui né caraca mano é chato fazer isso aqui não vai funcionar o garoto mano com ele com sem sem voar que vai ser complicado galera a ver aqui deixa eu ver aqui ó acho que a não tá ficando um para cima na boa aqui agora mano eu vou eu vou ficar putz eu tô quase fazendo um teto normal aqui pronto eu quase fazer um teto normalzão aqui e pronto e mano juro eu tô eu tô quase fazendo isso eu não sei qual é o item que o luís usa para arregar não lembro como é o nome não ia fazer um agora eu ia tentar fazer um agora que né eu também não sei como que bloco utiliza aqui mas beleza deixa eu fazer aqui eu tô quase eu tô quase deixa eu ver se o luís tem aqui rapidão que eu uso um e é começou a chuva a chuva da gente achou que também ninguém merece ficar a ouvir o barulho de chuva no vídeo tô goidou um falbo a caraca agora ferrou galera deixa eu ver ó vamos ver se eu consigo fazer aqui boa agora tá indo depois é não tá tentando ir galera sério eu odeio mexer com escada no minecraft assim mano que mano buga sempre aí ó agora tá indo tá indo tá ficando da da horinha tá ficando legal tá ficando top olha isso beleza vou lá começar despertado nada mas beleza também né ninguém se importa se show vamos colocar aqui 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 sai mano até esses bichos tá fica só atrapalhando a gente aqui construir galera boa e vocês viram que até o leg mano que tava tendo aqui no mapa passou então mano ainda bem né galera a rocha foi mudado servidor tá tá novinho e folha e agora agora é só fazer as paradas aqui e show galera então mano tá uma casa da hora tá uma casa da hora pelo menos melhor que nada né galera pelo menos eu tô fazendo um progresso aqui ó pra ele mano tô fazendo fazendo uma paradinha da hora ele vai fazer aqui ó ele falou que participaria do vídeo de quem e quem fizesse a casa para ele só que eu tô gravando muito cedo pelo nem online tá ainda porque é pra eu tô gravando do dia que tá saindo o vídeo porque acabou como o servidor mudou e tal eu tava sem acesso ao servidor e não deu para gravar mas é antes galera aí tipo por isso que o peru não tá aqui mas depois eu vou ver se eu chamo ele para o vídeo para falar ó para mostrar para perguntar se ele gostou e tal então mano vocês querem o pedro ver como é que se chama o pedro aí galera que aí eu que eu né eu faço chamo ele aqui acho que tá bom galera aí eu vou fazer aqui ó eu tô usando os blocos do meu castelo para fazer a casa dele mano ele tem que se orgulhar isso porque tá sendo um bloco nobre mano porque eu não sou eu sou o rei daqui da do coisa galera um um rei do da série mano eu não sou não tá quem tá o pê mesmo para ser rei é o caso então né boa e aqui ó show beleza e aqui ó boa galera boa vamos quebrar isso aqui show e agora aqui ó boa boa mano é meu mouse tá tipo sensibilidade muito alta e ele acaba tipo colocando muito bloco mas é não é para ser muito tá galera tá top tá só falta agora uma porta aqui e GG deixa eu quebrar isso aqui boa deixa eu quebrar esses blocos para ficar um monte de bloco aleatório do nada no minuto na vila né ah então me falta vidro ali galera tá deixa eu deixa eu vim aqui na minha casa porque eu acho que eu tenho tudo isso para poder fazer eu poderia dar para fazer meu castelo mas não tô fazendo uma parada para o pedro galera ó eu tô fazendo a casa para ele tá mano ele tem que agradecer isso aqui ó que eu tô fazendo sério a cadê minha mãe aqui tem madeira aqui galera eles vão fazer uma porta boa aqui uma portazinha tals e eu não tenho um vídeo aqui acho que mas tem terra não tem não terra não é não caraca eu tenho uma dúvida no inventário agora que eu percebi que eu acho que alguém tem um vídeo aqui ó acho que alguém vulgo o dono dessa casa chamada que box deve ter vídeo né que o cara nem exagerou do vídeo não que jamais deixa eu ver se eu não tem mano é realmente provavelmente não ia ter vídeo porque ele gastou tudo ali é deixa eu ver se o caso tem algum vídeo ali mano 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 a casa do caso a casa do caso e tal pai ele será muito casa do caso tipo ser buga falando o cara que eu não tava ó o peito da hora mano tá da hora mano juro olha isso olha aqui que tem vidro tá acho que dá dá para usar aqui isso aqui beleza e eu fiquei com um até para multiplicar depois eu mandar gente tem uma fala eu juro que ouviu o barulho de slime ali aí tem uma farm de tudo aqui na série né tá beleza aqui ó casa do pedrinho beleza aí agora coloca aqui e pronto galera vou colocar aqui ó casa 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 do senhor pedro boa beleza aí ó tá uma casinha bonita mano tá uma casinha favorável né gente olha tá top né vocês estão falando mano não tá não mas o que deu para fazer hoje né galera é o que deu para fazer hoje porque mano eu literalmente não manjo construir e agora galera comenta também o nome do desse cara desse carinha tá aqui na minha cabeça do pajézinho mano que ele vai ser mascota também aqui da série fechou mas pessoal eu espero assistir o curtir do vídeo mano se vocês curtiram deixa muito like aí compartilha o vídeo com seus amigos vai lá no canal do pedro e comenta olha a sua casa na vida tá pronta e tal os comenta lá e aí gente para assistir o curtir aí se vocês curtiram não esquece de deixar o like agora que muita gente esquece de deixar o like aí não deixa muito lá vamos bater 500 likes nesse vídeo e é isso aí aquele abraço valeu falou rio fui